Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana, vamos continuar apresentando os recursos do Flutter. Na aula anterior, eu apresentei o widget text e nessa aula nós iremos o widget button. Consultando aqui o catálogo de widgets do Flutter, nós temos aqui dentro dos widgets básicos os widgets que nós estamos abordando. Eu já mostrei aqui o widget text, nós já vimos o app bar, o scaffold e hoje nós vamos ver o widget button, mas propriamente falando do raised button, que é um tipo de boot. Então, voltando aqui o nosso código da aula anterior, vou abrir aqui também o emulador. A nossa aplicação, ela possui o widget myApp com o material app, onde na propriedade home eu defini um outro widget chamado widgets básicos que usa o scaffold e na propriedade body monta a nossa tela usando esse layout que nós vemos aqui exibido no emulador do GeneMotion que eu estou utilizando. Nós temos assim dois widgets, myApp e widgets básicos. E eles são stateless widgets, porque até o momento nós não estamos fazendo nenhuma interação aqui com os widgets. Note que cada widget, ele possui um método build que retorna o widget responsável pela tela. Como nas próximas aulas eu vou abordar widgets básicos do Flutter, eu vou organizar esse código. Eu vou fazer o seguinte, eu vou extrair o código referente ao widget que eu estou usando ou definindo, no caso aqui, widget text, foi feito na aula anterior, e eu vou criar um arquivo separado para ele. Então, vamos lá. Eu vou selecionar aqui, Center, e nas opções do menu suspenso, oferecido aqui pelo IntelliSense, eu vou selecionar a opção Extract Nectod. E eu vou dar um nome aqui, que eu vou chamar de Widget Text. Observe que ele criou um método, Widget Text. Ele inicia aqui e termina aqui. Ele está dentro do widget, Widget Basics. Então, eu vou extrair, eu vou selecionar esse código, vou dar um Ctrl X, e vou criar um arquivo separado para ele. Então, eu vou vir aqui, vou parar a minha aplicação, vou vir aqui na pasta Lib, vou clicar com o botão direito, e vou selecionar a opção New File. E vou chamar esse arquivo de Widget Text.Dart. Então, eu estou criando um arquivo separado para colocar o código do widget que foi abordado na aula anterior. E aqui, eu vou copiar o código referente ao Widget Text. Perceba que eu tenho que incluir aqui uma referência ao Flutter Material Dart, para ele ficar funcionando. Agora, ele está funcionando. Eu vou fechar esse arquivo e vou voltar aqui para o meu código. Agora, o meu código ficou mais enxuto. Então, agora, o que eu vou fazer? Onde existiu o método Widget Text, eu vou chamar de Widget Button, que vai ser o widget que eu vou tratar nessa aula. E eu vou selecionar e eu vou clicar aqui na opção Create Método. Vou criar um método. Ele criou um método. E aqui, eu vou definir o código relacionado ao Button. Então, dessa forma, a minha aplicação, ela tem o Widget My App, que usa o Material App. Depois, eu defini o Widget Widgets Básicos, que usa o Scafford. Aí, no Scafford, eu monto a tela que vai ser exibida, uso o app bar, coloco um título, uso o body, defino um container. E agora, eu estou definindo como filho desse container, um método Widget Button, que está retornando um Raised Button, que vai exibir o Button aqui dentro do container. Então, o Widget Raised Button, ele é um botão elevado do Material Design. Esse botão elevado, ele consiste em um pedaço de material retangular, que para sobre uma interface. Além desse tipo de Button, Raised Button, que nós vamos ver, eu tenho também outros tipos de Buttons, como o Freddy Button, Dropdown Button, Faulting Action Button, que nós vimos quando eu abordei o Scafford, aquele botão redondo que fica na base do layout do Scafford, o Ico Button e o Wink Well. Esse Raised Button, ele precisa ser usado, então, sob o Material App, na propriedade Home. Ele possui um único construtor com diferentes propriedades, que nós vamos ver nessa aula. Eu não vou abordar todas, vou abordar as mais importantes. Aqui, eu coloquei as mais importantes. Color define a cor de fundo. Disable Color define a cor usada quando ele estiver desativado. Disable Elevation é um valor flutuante usado para definir quando ele estiver desativado. Elevation é o valor da flutuação usada no estado padrão. Enable declara se o botão está ativo ou não. On Presset é um callback muito importante que é usado para receber eventos quando o botão é pressionado. Isso aqui é muito utilizado. O Splash Color define a cor primária para o botão pressionado. Text Color define a cor do texto do Button. Então, eu vou retornar o meu código e eu vou executar esse código. Vou ajustar aqui o meu emulador e nós vamos agora abordar os recursos do Raised Button. Deixa eu colocar aqui uma tela mais escura. Então, está aqui a minha aplicação funcionando. Então, todo o código do Button eu vou definir aqui. Observe que aqui eu tenho apenas o layout do Scaffold e aqui eu tenho o container. Então, agora eu vou definir um Raised Button. Ele vai ter que retornar um Raised Button. Então, perceba que por padrão o botão é exibido com uma cor cinza e não apresenta nenhuma funcionalidade. Olha, e aqui também note que ele aparece no texto aqui do Button. Ele é sublinhado com uma indicação de um erro. Se eu selecionar aqui o IntelliSense, eu vou ver aqui uma correção para esse erro. Add Required Argument on Press. Toda vez que eu usar um Raised Button, eu tenho que definir esse argumento. Então, eu vou selecionar aqui. Ele me coloca o argumento aqui. E aqui, agora, eu tenho um argumento onPracts definido. Note que agora o código não está mais sublinhado com erro. E eu posso agora definir aqui no argumento um código. Por exemplo, eu vou colocar aqui dentro desse argumento e vou colocar um código para ele imprimir. Vou dar um print, um texto, por exemplo, pressionado. Então, agora eu vou exibir a janela do console aqui. Vou limpar essa janela. Vou diminuir ela aqui. Então, agora, se eu pressionar aqui o Button, ele vai exibir aqui na janela do console o texto pressionado. Olha lá, pressionado. Perceba que quando eu clico no botão, ele apresenta um efeito de elevação. Esse é o Raised Button. Então, vamos incluir um texto nesse botão. Para isso, eu tenho que definir um filho para o Button. Então, eu venho aqui, dou um Child, dois pontos. Vou usar o Widget Test e vou colocar aqui, ó. Click Me. O texto Click Me. Percebeu? O Hot Reload já me exibe aqui o texto no Button. Vamos centralizar esse botão agora. Então, eu vou vir aqui em Raised Button. Vou selecionar. Vou aqui nas opções do menu. E vou colocar aqui, ó. Center Widget. Ele incluiu um Widget Center. E agora, o Raised Button é um filho do Widget Center. E o botão está centralizado. Se eu quiser alterar a cor aqui do fundo, ela é branca, eu poderia mudar aqui. Posso colocar aqui, ó. Uma cor mais escura, tá? Então, continua funcionando todo o código normalmente. Então, agora eu vou definir uma cor para esse botão. Para isso, eu venho aqui no Raised Button, no Color. Colors, eu vou colocar Orange, que é a cor do botão. Aqui eu esqueci do S. Colors. Se eu quiser definir uma cor para o texto, uma maneira mais simples de fazer isso, eu vou fazer assim, ó. Text Color. Aí eu venho Colors. Vou colocar aqui White. Então, a cor do texto do botão ficou branca. Agora eu vou definir a propriedade Elevation. Ele... 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 Vou colocar aqui, ó. 20, que é ponto. Percebeu que ele colocou uma sombrinha aqui no botão? Se eu aumentar esse valor aqui, ó. Ele vai deslocar cada vez mais essa sombra, tá? Então, isso aqui dá um efeito de elevação surgindo uma sombra no botão. Eu posso também, aqui no OnPresed, definir um método e passar parâmetros para esse método. Ao invés de eu definir o código diretamente aqui no OnPresed. Então, se eu não quiser passar parâmetros, eu posso fazer assim, ó. Eu vou remover todo esse código aqui, ó. Eu vou definir aqui Exibir Texto. Vou colocar uma vírgula e vou falar que agora eu quero criar um método Exibir Texto. E aqui eu coloco o Print Pressionado. Eu vou limpar aqui, ó. Se eu clicar, dá pressionado. Então, essa é uma maneira. Então, não estou passando parâmetros. Eu coloco o OnPresed, dois pontos. O nome do método que eu estou chamando, ó. É um void e está exibindo o texto pressionado. Se eu quiser passar parâmetros, eu tenho que usar uma sintaxe diferente aqui em OnPresed. Eu vou usar outra sintaxe aqui. Eu tenho que colocar, abrir aqui e fechar os cochetes. Vou usar o Arrow Function e vou chamar aqui o Exibir Texto. Só que agora eu vou passar um parâmetro. Eu vou passar o texto para ele, ó. Pressionado. E, naturalmente, aqui ele tem que receber e exibir aqui, ó. O texto recebido. Então, agora eu estou usando a sintaxe do Arrow Function. Estou definindo o método e estou passando um texto que ele está recebendo com uma string que está exibido. Eu vou limpar aqui o console. Se eu clicar aqui, ó lá. Ele continua funcionando. Agora, se eu quiser que esse button ocupe toda a área do container, ao invés de centralizar aqui, eu posso usar um outro widget que se chama-se Sized Box. O Sized Box, ele é uma caixa com tamanho especificado. Se eu passar um filho para esse Sized Box, como está acontecendo aqui, ele vai forçar o meu button a ter uma largura ou altura especificada. Então, eu vou definir aqui, ó. Vou mandar ele expandir. Vou dar um expand nele aqui, ó. Ele passou a ocupar toda a área do container. Então, eu vou retornar para Center. Então, aqui agora eu tenho o meu button, onde eu tenho definido algumas propriedades. E agora, o OnPressed, eu estou definindo um método que eu posso utilizar. Até o momento, eu não estou trabalhando com widgets, com estado. Mas na próxima aula, eu vou apresentar um outro widget e nós já vamos iniciar o trabalho com widgets, com estado. Então, até a próxima aula.